TBC, então ele tem dois anos para apresentar o projeto e mais quatro anos depois para apresentar ele pronto. Esse prédio é tombado. Por quê? Então, a espécie brasileira está em um monte nesse espaço que está aqui. E deve muito a um italiano chamado Franco Zampardo. Era um homem que gostava muito de cultura. É o nome do auditório da TV Cultura, ali junto da estação metrô Tiradense. Ele era um homem muito rico, ficou pobre, morreu pobre pela cultura. Por quê? Então, ele frequentava o Teatro Municipal, tinha camarote lá. E ele resolveu incentivar o teatro. E ele vai fazer um teatro contemporâneo. Arthur Miller, porque o pessoal ama aquelas comedias, aqueles rodefins, aquelas coisas assim. E ele é o que vai trazer esse Tênis Miller, Arthur Miller, esse teatro contemporâneo. De início, era um grupo de amadores e depois eles vão se profissionalizar, o pessoal do TBC. Paulo Tram, Maria de la Costa. E ele vai trazer também grandes diretores, a do Puccelli. E depois ele vai partir também para o cinema, que foi a perdição. Ele vai montar a Companhia Vera Cruz. Diferente da Atlantis aqui, trabalhava mais com comédias, com chanchadas e muito vivo. Como a Rádio Nacional atingiu o Brasil inteirinho e tinha todo aquele elenco da Rádio Nacional, as pessoas ouviram aquela voz. Mas quem será a Ângela Maria? Quem será a D'Água de Oliveira? Então, os filmes brasileiros, se vocês olharem aqueles filmes brasileiros do Rio, sempre davam um jeito, eles iam filmar uma boate, eles iam uma festa para poder mostrar aqueles artistas. Então, é um destaque. Não era o ator, eram os cantores que tinham. Então, o pessoal era um jeito de atrair para o cinema, porque o pessoal ia ver o cantor. Se vocês jogarem no YouTube, por exemplo, a gente vai ver Marlene, por exemplo, cantando Lata da Água na Cabeça. Não, por que gravar? Porque foi gravado um filme para cinema. Então, os caras iam no espetáculo e estava lá no cenário, Marlene cantando Lata da Água na Cabeça. Então, o que tem no YouTube é tudo cena de filme brasileiro. Porque não tinha vídeo, não tinha câmera de televisão para gravar. Então, agora, ele vai partir para o cinema clássico, o cinema europeu. Ele vai trazer grandes diretores, lá vão para o Ceni. E aqui vai ser filmes como Cangaceiro, Apassionata, Zequinha de Abreu com Salmo Duarte. Então, vai partir para o cinema europeu, tipo europeu. Mas, nós vamos pensar, a construção de Brasília, a inflação era galoponte. E esses equipamentos, tudo importava, filmes, tudo isso. Então, você comprava um equipamento por mil dólares, tudo bem, para pagar cem, dez e cem. Cem dólares eram cem, vamos dizer, cem cruzeiros. No mês seguinte, cem dólares eram duzentos, cem cruzeiros. E o problema de distribuição e tudo isso, ele acabou perdendo a Vera Cruz, que é onde está a cidade da criança, aquele grande parque que tem, que era uma granja. Ele era muito amigo do Titílio Matarazzo. Esse cara já era uma granja do Titílio Matarazzo. Ele transformou a granja num estúdio de cinema, como se fosse uma cinecita. Então, ali... Você quebrou o braço?